Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está voltando para o Brasil. A chegada dela à Brasília está prevista para as 11 horas da noite de hoje. A presidenta Dilma participou na Rússia da oitava reunião do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. A presidenta Dilma também teve um encontro privado com o presidente norte-americano, Barack Obama. Na pauta, a espionagem dos Estados Unidos. Antes de embarcar para o Brasil, a presidenta conversou com a imprensa brasileira sobre a conversa com o Obama e sobre a crise na Síria. Acompanhe um dos trechos da entrevista. Eu comuniquei ao presidente Obama nessa oportunidade que o Brasil vai a todos os fóruns multilaterais, em especial junto à Organização das Nações Unidas, propor iniciativas para uma governança da internet, que defina normas e mecanismos para coibir, impedir práticas de violação de direitos ou espionagem de quaisquer países. Porque, diante do fato que tinha acontecido comigo, ou do fato, ou da suposição, enfim, do que havia acontecido e divulgado pela imprensa, tanto comigo quanto com o Penha Neto, todos os países podem estar ameaçados ou de estar sendo espionados, ou de serem espionados ou de terem sido espionados. Então, era muito importante que isso fosse tratado, não só nessa relação bilateral, mas que eu iria à ONU propor isso. Até porque, eu acredito que os... é da junção de duas coisas, de duas tecnologias importantíssimas. Uma é a internet e outra é a fibra ótica, que esses processos ocorrem. Até disse, olha, você pode ter esses processos baseados ou em cabos submarinos, como alguns dizem, ou como cabos terrestres, como outros dizem, ou em satélites, ou em sistemas telefônicos, ou em backdoors de aparelhos digitais. Mas seja a forma que seja que o processo de invasão é feito, ele tem de ser coibido e tem de ser tratado no plano internacional, não só nas relações bilaterais. Ele extravasa relações bilaterais. Ele coloca uma questão que diz respeito à regulação. Até porque, eu considero que a internet é uma estrutura que garante a liberdade de expressão, e que ela tem de ser preservada como tal. Ela tem de ser preservada na medida em que ela não pode se transformar num instrumento justamente ao contrário do que ela é, de garantia da privacidade, da liberdade de informação. E que isso tem de ser tratado, não do ponto de vista apenas do Brasil, mas também de todos os países do mundo. Em geral, foi isso. No que se refere à questão da viagem, o presidente Obama declarou e reiterou que ele queria criar as condições políticas para a minha viagem aos Estados Unidos. E sabia que isso passava por adoção de medidas em consonância com aquelas requeridas pelo governo brasileiro. Claramente, ele me reiterou isso. Ou seja, a minha viagem depende de condições políticas. Ele procurará o Brasil para dizer que medidas vão ser tomadas. E o que eu pedi é o seguinte, eu acho muito complicado eu ficar sabendo dessas coisas pelo jornal. Então, num dia eu sei uma coisa, aí passa mais dois dias, eu sei outra coisa, e a gente vai sabendo aos poucos. Eu gostaria de saber o que tem. Eu quero saber o que há nesta questão, o que há. Se tem ou se não tem, eu quero saber. Tem ou não tem? Se tem? Não. Além do que foi publicado pela imprensa, eu quero saber tudo o que há em relação ao Brasil. Tudo o que é feito. Tudo. Veja bem, Rossi, eu não sei, não sou eu que tenho de dizer o que é que tem, porque eu não sei, né, Rossi. Eu quero saber tudo o que tem. A palavra tudo, ela é muito sintética. Ela abrange tudo. Tudo. Tudinho. Em inglês, everything. E essa promessa dele superou o sentido de você mesmo? Olha, posso te dizer uma coisa, Rossi. Eu não vou aqui fazer nenhuma análise de valor sobre isso. Eu aguardo objetivamente, porque aqui eu não represento a mim, eu represento todo o país. Então, é uma relação muito objetiva entre o Brasil e os Estados Unidos. O que eu quero é esclarecimento. Não é uma questão pessoal. Apesar de eu ter sido, ou seja, da espionagem, sobre mim, sobre os meus ministros, conforme o que foi divulgado pela imprensa, eu sou, ocorreu comigo porque eu sou presidente da república. E se ocorreu comigo que sou presidente da república, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de pensar assim, o que farão, então, com um brasileiro que não é presidente da república? Por exemplo, você, Clóvis Rossi. Então, eu tenho de proteger ao brasileiro, que não é presidente da república, e a mim, que representa o nosso país. Olha, eu não tenho, meu querido, eu não tenho expectativas. Eu não tenho expectativas, não externo expectativas. Eu terei uma relação absolutamente objetiva com o que acontecer quarta-feira. Eu não trabalho com especulação. Isso é próprio de vocês, não é próprio do presidente da república. Ficou combinado que ele telefonaria para você e perguntar, olha, eu não vou fazer isso. Ficou combinado que o ministro Figueiredo e a funcionária secretária, Susan Rice, vão fazer um contato. E, se for necessário, nós dois faremos um contato também. Presidente, se for mais que há do que for apresentado para a senhora, a senhora vai tomar a decisão de se vai ou não fazer a viagem? Se não houver condições políticas, obviamente, não se vai. E resumo das condições políticas, presidente? Eu não sei quais são, eles vão me informar primeiro o tamanho do rombo. Qual é o rombo? Eu vou dizer para vocês qual é o rombo. Eu quero saber o que há. Eu não sei o que há. Não sei. Vocês sabem o que há? Como vocês sabem? Não, não, só estou falando, vou fazer só um raciocínio. Como vocês sempre sabem isso primeiro que eu, porque está vindo através dos jornalistas, como eu não sei o que há. A mãe me disseram que domingo pode ter outra novidade. Então, o que eu quero ver é o que há. Vocês, chegou até nós a informação de que estão dizendo que tem novidade. Presidente, duas perguntas. Bom, a confirmação ou não da viagem já seria uma resposta do programa brasileiro a esse diálogo que vai resultar na resposta de quarta-feira. Eu não pretendo, eu não pretendo transformar quarta-feira no dia D, eu pretendo transformar quarta-feira num dia de avaliação. Não, não, não esperem que quarta-feira seja um dia D. Este é um fato. Toda essa situação, né, de violação e espionagem, violação de direitos, porque é violação de direitos, soberania, direitos humanos, privacidade. E, ao mesmo tempo, esse processo de esclarecimento, ele necessitará de avaliação. Então, eu não estou fazendo um dia D, eu não tenho prazo marcado para dar resposta nenhum. E, veja bem, o Brasil é que sofreu as consequências do rato. O Brasil não praticou nada. O Brasil foi, absolutamente, deste ponto de vista e dessas relações, absolutamente correto na conduta. Nós temos sido, sistematicamente, um país cooperativo na esfera internacional. Somos aqui, nesse fórum, que é um fórum importantíssimo, né, que encerra hoje, que é o G20, temos sido também dentro dos BRICS. Então, nós teremos o tempo de avaliação e o tempo de resposta e avaliação das medidas é nosso. Ninguém vai botar tempo para o Brasil. Nós é que pedimos esclarecimentos os mais rápidos possíveis. O que a senhora vai avaliar se é o instituto que a senhora fala? Não tenho como te antecipar isso, porque eu não sei os fatos. Seria uma... Seria um... Não sei. Não sei. Não, não. A minha ausência estava prevista pelo seguinte, porque eu tinha tido... Eu tinha feito um contato anterior e ia fazer uma bilateral. Acabou que ela não pôde acontecer, então eu acabei não indo porque eu ia chegar na metade. Né? E aí eu ia só para foto de família e ir embora. Por quê? Porque amanhã, né? Porque amanhã, né? É nossa data pátria. 7 de setembro. E eu tenho que chegar no Brasil para me estar lá de manhã cedinho. Presidente. Presidente. Ou seja, o quanto antes eu tenho de sair daqui, se vocês me permitirem. Presidente. A conservação da viagem é a única resposta que o Brasil estuda ou a senhora pode ir além? Eu não vou antecipar nenhuma medida. O presidente acha que esse gênio foi voltar para a garrafa? Não. Ontem, inclusive, você veja esse gênio... Você está fazendo uma imagem. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta para dentro do dente frício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta e ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dente frício. O senhor usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita, né? Mais bonita. O gênio fora da garrafa. Eu usei já uma coisa assim mais usual, que é a pasta de dente fora do dente frício. Presidente, ontem o presidente Putin lançou um debate no Jantar na questão da Síria. Qual foi a sua posição nesse debate? Olha, nós tivemos uma... O Brasil teve uma posição que é a seguinte. Nós repudiamos e consideramos que qualquer uso de arma química constitui crime hediondo. Essa é a primeira afirmação do Brasil. A segunda afirmação. Só a ONU tem mandato para definir intervenção militar. Terceiro, damos apoio e suporte para as investigações patrocinadas pelo secretário-geral da ONU, o senhor Ban Ki-moon. Defendemos a realização lá da reunião de Bruxelas. É de Bruxelas? Genebra. Genebra, desculpa. Eu quase falei Basileia, gente. A reunião de Genebra. E defendemos que essa seja uma posição, essa reunião, essa conferência de Genebra, ela seja uma posição tendo em vista a importância que é buscar uma solução mediada e política para o conflito. Porque a solução militar e qualquer tipo de intervenção sem mandato da ONU, ela levará só o acicamento, a perda de vidas de mulheres, crianças e adultos na região. Então, que a gente defende o cessar fogo, a não ingerência dos países no sentido de fornecer armas e também defendemos essa forma do diálogo como um mecanismo de construção da paz na região. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff após participar da reunião de cúpula do G20. O presidente norte-americano Barack Obama e a presidenta Dilma se reuniram na noite desta quinta-feira antes do jantar de trabalho em homenagem aos chefes de Estado do G20. Na entrevista, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a conversa que teve com o Obama. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.